Nós voltamos a falar ao vivo aqui da frente da TV Tambaú, o intervalo do debate com os candidatos à prefeitura de João Pessoa. E a cada resposta dos candidatos, a manifestação aqui é imediata. Agora vamos para o segundo bloco do debate e daqui a pouco nós voltamos para mostrar como está a movimentação aqui do lado de fora. TV Tambaú, as eleições 2012. Voltamos com o debate entre os candidatos à prefeitura de João Pessoa. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Tambaú, Portal Tambaú 247, a Rádio Nova Tambaú FM e pela TV Borborema. Confiram muito bem agora as regras deste segundo bloco. As regras deste segundo bloco serão as mesmas do primeiro, sendo que os candidatos irão responder a apenas uma pergunta. O jornalista da casa terá 30 segundos para a pergunta. Cada candidato terá um minuto e meio para elaborar sua resposta. Todos os candidatos terão 45 segundos para o arremate. A ordem de participação dos candidatos neste bloco foi definida por sorteio antes deste debate. Muito bem. O jornalista Josval Pereira faz a sua pergunta em 30 segundos. Josval. Vou fazer uma pergunta pensando mais no social. Todos os candidatos até agora, pelo que a gente tem acompanhado, têm feito os problemas sociais fundamentados, sobretudo nos recursos federais, nos programas sociais federais. Eu pergunto, e do ponto de vista pessoal da Prefeitura, da proposta de cada um, o que é que tem como social, professor? Tem recursos para isso no orçamento de vocês? Muito bem. A resposta, a primeira resposta é do candidato José Maranhão. Na verdade, as propostas de programas sociais, ainda que muitas vezes custeado com recursos do governo federal, precisa ter a contrapartida do ente municipal ou estadual. Essa é a regra. Mas é evidente, há uma desconformidade muito grande, e essa é uma outra questão, que é a desigualdade dos estados e dos municípios face à distribuição das receitas geradas no próprio município e no próprio estado. Como, por exemplo, o imposto de renda, que é a maior das receitas, e outras receitas. A forma de compensar essa desigualdade é buscar recursos, participar dos programas sociais do governo. Mas o município também participará. No meu governo, nós vamos utilizar os recursos próprios do município ou dos fundos, como, por exemplo, o SUS, para custear os programas sociais. Saúde pública é um programa social. Se os recursos forem bem aplicados, os municípios podem ter uma presença efetiva no campo da assistência social ou do desenvolvimento social da população. O que falta é gestão. O que falta é competência e honestidade na aplicação dos recursos que estão consignados no orçamento do município e que podem ser alavancados junto ao governo federal. Ok. O candidato Antônio Radical tem um minuto e meio para a resposta. Para nós, do PSTU, é preciso, antes de mais nada, garantir a recuperação efetiva dos equipamentos públicos da nossa cidade para favorecer à população mais carente de João Pessoa o acesso efetivo a esses equipamentos públicos. Precisamos recuperar a qualidade da saúde pública em João Pessoa, que hoje cerca de 30% dos PSFs não possuem médicos. Preciso garantir que esses equipamentos públicos tenham médicos acessíveis à população mais carente da nossa cidade. Que a educação da nossa cidade tenha uma melhoria efetiva para garantir um melhor ensino, um ensino de qualidade à população. Então, nós precisamos, primeiro, recuperar esses equipamentos públicos na cidade de João Pessoa para, aí sim, a partir disso, fazer com que, por exemplo, as nossas escolas possam proporcionar, através delas, garantir com que as nossas crianças, nossos adolescentes sejam afastados da violência, do mundo da violência, do mundo das drogas, com políticas públicas criadas a partir das escolas com esse objetivo. Também a mesma coisa na saúde pública. E não fazer como se faz hoje no nosso país, através, por exemplo, do Bolsa Família, que é apenas garantir o recurso e nada mais do que isso, nada além do que isso. E aí, fazendo com que aconteçam coisas como vem acontecendo hoje na Paraíba e na cidade de João Pessoa, onde pessoas, como, por exemplo, a filha do ex-secretário de Transparência Pública, que não precisava disso, estava cadastrada no Bolsa Família. Então, essas situações acontecem porque as coisas são organizadas dessa maneira, a favorecer pessoas que não têm nada a ver, que não precisam disso. Então, no PSTU, no nosso governo, isso não vai acontecer. Ok. O candidato Luciano Cartacho tem um minuto e meio para a resposta. Josvaldo, sem dúvida alguma, que é importante, que é fundamental os recursos do município para investimento em política e social na nossa capital. Não tenho a menor dúvida disso. Esse recurso vem do orçamento, dos impostos do IPTU, do ISS, do ITBI, do Fundo de Participação do Município. Então, a gente tem que planejar bem. Esse recurso tem que ser analisado, ter prioridade, não dá para fazer tudo. Então, nós estamos trabalhando com algo essencial, que é o planejamento. A partir daí, você tem que buscar um parceiro fundamental, diria que decisivo, para uma grande gestão, numa cidade do Porto de João Pessoa, que é o governo federal. E nós vamos bater muito na porta da nossa presidenta Dilma, vamos conversar com os ministros, vamos apresentar projetos. Porque para você trazer recurso, você também tem que ter capacidade de elaboração de projetos. E nós temos essa capacidade. Então, nós vamos fazer um investimento nessa área. A gente sabe que a saúde, por exemplo, tem que se gastar no mínimo 15% do recurso do município. Hoje, o município gasta em torno de 16%. Nós vamos investir mais em saúde. Para que a gente possa ter, por exemplo, mais unidade de pronto-atendimento à saúde do município, isso tem que vir com a parceria com o governo federal. Então, isso é que é preciso deixar claro. A educação, a mesma coisa. O investimento em educação, você tem a parcela do município com recursos já carimbados, direcionados para a educação. Mas é preciso ir mais além. É preciso ir no Ministério da Educação, buscar mais recursos, fazer parcerias. Enfim, o programa habitacional, do mesmo jeito. Nós temos que buscar recursos junto ao governo federal e recursos do governo municipal. Esse é o segredo. É equilibrar bem isso aí e ter acesso cada vez maior. Muito bem. O candidato Renan Palmeira tem um minuto e meio para a resposta. Para a cidade de João Pessoa, a política da assistência social é muito importante. João Pessoa é uma cidade que é uma cidade muito desigual. Se nós observarmos o mapeamento da cidade de João Pessoa, é possível observar que tem bairros como Miramar, Brisamar, que tem um desenvolvimento humano igualitário até em alguns espaços. Há um país como a Suíça e você chega num bairro como São José, Ilha do Bis, você encontra um desenvolvimento humano semelhante ao Haiti ou regiões caóticas da África. Então, é necessário uma política de assistência social. Acredito que é possível, sim, a prefeitura tentar uma política autônoma, mas dialogando, dialogando com o governo estadual, dialogando com o governo federal, para humanizar e combater a desigualdade social no nosso município. Nós queremos investir, sim, nos centros de referência na cidade de João Pessoa. Acreditamos que é importante intensificar e ampliar o atendimento ao menor e ao adolescente no nosso município. É necessário criar espaços de socialização, seres de referência equipados para a população idosa nos bairros de João Pessoa, em Mangabeira, Valentina, entre outros. É necessário voltar ao programa do Pão e Leite, que acabou na cidade de João Pessoa. É necessário que a prefeitura retorne esse compromisso com o programa Pão e Leite. Mas é necessário, sim, políticas públicas, principalmente para aqueles que estão mais caóticos na nossa cidade. Os moradores de rua, as crianças de rua, aqueles que vivem em situação caótica. O nosso compromisso com a política da assistência social e com a valorização do assistente social será prioridade na nossa gestão. Bem, a candidata Estela Bezerra tem um minuto e meio para a resposta. Josval, e toda a população, quando nós estamos falando de política social, estamos falando de saúde, educação, habitação, geração de renda, lazer, esporte, cultura. E todas essas políticas hoje já contam com o investimento da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Na educação e na saúde existem investimentos obrigatórios constitucionais de 25% e de 15%. Vou lhe dar um exemplo. Uma UPA, hoje, o governo federal transfere 2 milhões, mas uma UPA para funcionar, ela custa, e ser bem equipada, ela custa 5 milhões. A contrapartida é do governo municipal. Nós aí já estamos entrando com mais de 50%. Na habitação, nós investimos sempre 10%. Na geração de renda foi a nossa maior avanço, porque nós criamos um empreender e criamos um investimento, uma linha de arrecadação que vem no taxamento de 1,5% de todos os fornecedores da Prefeitura. Esses recursos foram reinvestidos na cidade e na cadeia produtiva. João Pessoa, hoje, conseguiu inverter a lógica. As políticas sociais recebem mais investimentos e vão receber cada vez mais. Porque o que foi dito aqui é verdadeiro. João Pessoa tem contrastes sociais que precisam ser superados. E essa superação se dá através do apoio e da construção de oportunidade. Nesse sentido, o bairro São José, que vai receber toda a reurbanização, ele é um maior contraste social que nós temos no nosso território. De um lado, Manaíra, do outro, o bairro São José. Nós vamos corrigir isso e os investimentos são garantidos porque nós temos equilíbrio fiscal. O tempo agora é da candidata Lúcia Sarmento. A manutenção dessa desigualdade, ela é também de todo o país. Não há unidade na nossa nação. Apesar de uma pessoa ou qualquer município ser unidade da nação. Então, também existem essas desigualdades. Agora, o engraçado é que todos os candidatos, na época da eleição, eles atuam exatamente e se apropriam das necessidades que eles não atendem, do social, educação, saúde, lazer, cultura, criança, adolescente, moradia, para fazer os seus programas, suas promessas eleitorais. Nós sabemos muito bem de que isso não resolve do ponto de vista de que a população, tendo, por exemplo, na Paraíba, de uma pessoa que tem uma maior arrecadação, não tem como resolver os problemas dos outros municípios. Por isso que nós defendemos, em como unidade da nação, que seja de obrigação do Estado à saúde, à educação, toda questão social. Então, nós não defendemos a municipalização da saúde, a municipalização da educação, da moradia, porque é insustentável diante de tanta diferenciação, de tanta... que a gente vê aqui no próprio município, imagina a nível da nação. Nós queremos, sim, uma igualdade e um tratamento igual. Por isso que o Estado tem que ser responsável por todas as questões sociais e os programas sociais, que eles só servem para a campanha eleitoral. Nós sabemos muito bem de que você não veja uma pessoa a reclamação dos empresários de transporte, do setor de construção civil, dos empresários da indústria, porque a gente sabe muito bem que a máquina é colocada a serviço desse setor. O que sobra são as migalhas para as questões sociais serem atendidas. Tempo para o candidato Cícero Lucena. Nós queremos retomar vários programas na área social. Nós queremos cada vez mais garantir vaga nas creches, como fizemos. Nós queremos ter programas sociais que retirem as nossas crianças das ruas e a educação de tempo integral será um instrumento fundamental para isso. Iremos retomar programas de abrigo para menores em áreas de risco. Iremos ter a preocupação na área social de ter a educação que nós podemos escancarar como a expectativa e oportunidade de um futuro melhor. Vamos humanizar de forma verdadeira a saúde, como nós instalamos os 180 PSF com a equipe completa, com a entrega de medicamento em casa, com a reabertura do Santo Isabel. Além de toda a retomada desse trabalho, iremos criar o Instituto da Mulher Saudável, o Instituto da Boa Visão, reabrir a Maternidade Santa Maria, dividir os núcleos de saúde, que hoje são cinco para seis, e em cada núcleo desse ter uma UPA, ter uma unidade do SAMU, uma farmácia popular, clínicas especializadas, para que possa atender a demanda do crescimento da nossa cidade. Quem, em muitas dessas ações, teve a capacidade de fazer com recurso e um orçamento de 300 milhões por ano, com certeza, com 2 bilhões de reais, nós vamos fazer, porque isso não é uma promessa de campanha, isso é um compromisso de vida, é uma prática de vida, de querer cuidar daqueles que mais precisam.